Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira está aqui para o Salgueiro, Pernambuco. Estamos circulando, dando uma descidinha aqui para a parte central da cidade. Vamos ver aí como está a movimentação no sertão, na nossa querida cidade de Salgueiro, Pernambuco. Vamos aqui pela principal, vamos descer lá no centro para mostrar a todos vocês. Quero convidar os amigos e amigas a estar nos acompanhando também no YouTube, no Facebook e no nosso Instagram, Instagram TV Vaqueira. Bom gente, aqui já é quase a parte central de Salgueiro, que já é parte do centro. A TV Vaqueira faz quatro anos que a gente mostra a nossa querida cidade de Salgueiro. Aproveitamos e convidamos os empresários, os comerciantes, os amigos que queiram investir em uma boa cidade a vir investir aqui na cidade de Salgueiro. A cidade está melhorando, está crescendo. Pode ser aí uma opção interessante para você investir aqui na nossa cidade. Olha, a gente já está bem, bem na parte central. Bem na parte central, vamos passar agora em frente ao chalé do Coronel. Aqui, passando do lado direito. Coronel Velho Mundo Soares foi um empresário de sucesso aqui na nossa região. Aqui é a parte bem do centro Avenida da ACS Avenida da ACS Esse clube que fica Do lado direito Aqui é um local que tem muita festa O pessoal Faz muita festa aqui no clube Da ACS Então aqui é o centro de Salgueiro Espero que vocês estejam gostando De estar conhecendo um pouquinho Do centro da cidade de Salgueiro, Pernambuco Essa cidade de 61 mil habitantes Localizada No sertão central de Pernambuco Um abraço gente TV Vaqueira O sertão se liga Aqui Tchau gente Tchau gente Salgueiro Pernambuco Tchau